Então, produtor, editor de vídeos, welcome to my channel, ok? Este é o canal Andrades N, onde normalmente costumo abordar temas relacionados a tudo que é conhecimento que eu já adquiri na vida, não é? Sobre diversas coisas, do que já fiz, faço e continuo fazendo, não é? Sobre a vida, que é toda ela bem extensa. No tema de hoje, como esvaziar memória para editores de vídeo no Adore Premiere? Mas antes que avancemos então para o tema, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que a gente agradece. Tempo é dinheiro, vamos então ao assunto. Este vídeo vai ser um vídeo mais demonstrativo do que prático, não é? Porque, pronto, conforme podem ver aqui, os meus HDs estão todos bem vazios, já? Que quer dizer, eu tenho espaço suficiente para poder então trabalhar no Adore Premiere sem grandes problemas, sem travar, sem nada. Ok? Então, pronto, a dica que eu quero trazer aqui é muito simples. Pronto, vou aqui trazer ainda o teclado virtual para que seja fácil de mostrar. Demonstrar um pouco isto que eu estou aqui a fazer. Para apagar os ficheiros, vamos apertar a tecla Windows mais R. Vocês vão escrevendo os comandos. Eu, na verdade, já escrevi a maior parte deles aqui, não é? E vou deixando aqui também na descrição, que é para ver se consigam ver, não é? Pronto, vamos começar, por exemplo, com o recent. Você escreva ali recent. Escreva recent, dá o Enter. Já, vai abrir esta caixa, esta janela, né? E isto tudo que tiver aqui também é lixo. Então, Ctrl A, Shift Delete, e depois dás um OK. Pronto, vamos lá continuar. Janela do Windows R, janela do Windows R, e vamos então escrever ali Prefetch, conforme podem ver aí, Prefetch. Dá-se o Enter, e A, e A, pronto. Aqui vamos apertar o Ctrl T, conforme disse. Se tiveres a usar um teclado português, é Ctrl T mesmo. E se for um teclado inglês, é Ctrl A, ok? Aqui, selecionas tudo, e apertas Shift Delete. Tem certeza que deseja excluir permanentemente 34 itens, ou mais, vai depender qual é a quantidade do teu PC. Dá-se o sim, ok? Depois que dá-se o sim, ele tem aqui coisas que ele não pode apagar. Então, se não pode apagar, não insista, mano. Ok, apague, pronto, fecha a janela, desista, ok? Desista mesmo. Desista e dás aqui a sequência. Dás a sequência. Na sequência, vai escrever Temp, ok? Vai escrever Temp. Depois, Enter de novo, vai, Ctrl A, de novo, Shift Delete, o mesmo procedimento, não é? Depois, de novo, não é? Vai escrever, no caso, já escrevemos o Temp, Prefect, Recent. Agora, vamos escrever o Percent, Temp, Percent, quer dizer, por cento, tempo, mais por cento. Mais por cento, exato. Pronto. Dá-se o OK, por cento, mais tempo, por cento. Já? Selecionas tudo. Shift Delete. Repete e apagas, dás a permissão do administrador. Se tiver algum arquivo a resistir, não apague, desista. Conselho de irmão angolano, não é? Que não quer tiver a sofrer. Pronto. Fechas ali. E fechas. Vai vendo que, de alguma forma, vão se apagando os arquivos, vão diminuindo os arquivos no seu HD. E, agora, vamos, então, aquilo que é o remate final, onde vais conseguir liberar mais espaço para ficares feliz da tua vida. Você que é usuário do Adobe Premiere, olha, se inscreva ali no canal, por favor. Essa dica é de ouro, é de ouro mesmo. Já. Pronto. Está aqui. Vamos escrever isto. Por cento. A, P, P, data, por cento. Ok? Dás o ok. Dás o ok. E pronto. Aqui, não se atreva a apagar isto tudo do jeito que estamos a fazer em outras pastas. Esta pasta é totalmente diferente. Esta pasta é da Jamaica. Não é de lá do Sambila, Kazenga, Tintão. Sabe como é que é? Já. Então, pronto. Aqui vamos entrar na primeira pasta. Adobe Premiere. Ok. Adobe Premiere. Ou então, Adobe, aliás. O Premiere está no cérebro humano. Já. E aqui no Adobe, vamos procurar pela pasta Common. Então, vamos ver esta pasta Common. Já. Abre aqui esta pasta Common. Ok. Nesta pasta Mediacash Filers. É a pasta que mais enche. Tanto é que mesmo agora, estão a ver que está com 1,1 giga e 19. E esta aqui só tem 968 kilobytes. Esta aqui está com 115 megabytes. Então, pronto. Vamos direto a ferida mesmo. Vamos atacar o que está a ocupar mais espaço. E pronto. Vamos encontrar muitos ficheiros nesta pasta de tudo o que você já fez na vida no Adobe Premiere. Tudo o que você já fez na sua vida no Adobe Premiere. Vamos encontrar nesta pasta. Então, é hora de expulsar o demônio. De expulsar o satanás aqui. Sai. 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 Então, pronto. É isso. Vai selecionar tudo. Já. E... Vais então apertar Shift Delete. Já. Shift Delete. Para poder então apagar tudo permanentemente. Já disse lá no princípio que quando apertas o Shift Delete. É para apagar permanentemente. Quando apagas, apertas só Delete porque pronto. Queres enviar para a reciclagem e pronto. Vai depender da tua decisão. Mas... Eu pelo menos... Quando não quero alguma coisa, é mesmo Shift Delete. É mesmo permanente. Nunca apaga porque não. Declare. Agora. Sim, apagas e estarás realmente safo. Depois que apagares esses ficheiros. E voltares... É... Algum projeto em aberto. Por exemplo, no caso mesmo agora. Tenho esse projeto aberto. De um vídeo que eu estou aqui a querer editar. E... Vais lá que é para apagar. É sempre aconselhável primeiro fechar o programa. O Adobe Premiere. E conseguires apagar. Vais apagar sim os ficheiros todos daquela pasta. Mas... Ao apagares... Quando voltares a entrar no Adobe Premiere. Para poderes trabalhar de novo. Você vai notar que... Aqui... Nesta área. Vai ficar aquele azul... De carregar. Não é? Tipo... Quando, por exemplo, importas algo para o Adobe Premiere. Normalmente, vês aqui o azul... A carregar. Não é? Então, pronto. Vai notar exatamente isto. Por quê? Porque... O programa, ele vai restabelecer aquilo tudo que você apagou. Para que consigas dar sequência por onde terminaste. Mas só se for nesta pasta aqui. Do MediaCashFiles. Conforme eu estava aí a dizer. MediaCashFiles. Já. Que é esta pasta. Então, se for já... Nestas outras pastas... É para... Eu já apagar muita coisa dele. Então... Ainda não testei. O que é que acontece? Se calhar, quando eu tiver testado. Depois vou... Vou dizer. E tudo mais. Mas... O vosso grande interesse em apagar. Tem que ser esta pasta. Onde... Há maior probabilidade de encontrar mais coisas. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal. Se gostou do vídeo. Deixe também o seu comentário. Partilhe este vídeo com mais pessoas. Pode ter alguém que precise mesmo deste conteúdo. Neste exato momento. E... Deixe um comentário sobre sugestões de novos temas que podemos aqui trazer. Para ver se conseguimos então gravar um vídeo a respeito. E garantimos também que vamos mencionar o seu nome quando formos fazer. Obrigado. Se inscreva no meu canal. E ative o nosso 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 canal. O que é isso?